e agora é uma elta meio guerreira vídeo não tem ali vamos ver como é que ela está ali tem algum melzinho para nós e aí parceiro como é que tá ó parceiro aqui abriu o caixote aqui ó não botou uma fumaça fumaça ainda tá no chão ali ó o cara tem coragem demais ó e vamos ver que que tem hoje aí para nós estamos aqui ó tem umas três capinhas mesmo o capinho tudo tapadinho a florada acabou fazer aqui ó ó só o capinho branco a gente tem aqui o melzinho que é para comprar o leitinho da criança aqui em casa fora e aí ó ó e aí 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 o primeiro quadro aí tirando aí ó ó o bloco de mel aí ó o bloco de mel aí ó o bloco da gente vai agilizar com mais eu não pergunto aqui aí galera ó o bloco de mel aí ó